Outro dia, ali embaixo, surgiu uma discussão que foi a seguinte, cara, a gente tava falando, chamei esse aqui de burro que falou que a baleia era um peixe. E eu, pô cara, baleia é mamífero, porra. É, aí o maluco, não, então é a orca, a orca que não é, que não é, que não é peixe. A orca é golfinho. Então, aí chegamos à conclusão que a orca é um golfinho, e os golfinhos são mamíferos. Isso. Aí eu cheguei na seguinte questão. Eles mamam dentro d'água? Mamam? Não, vamos lá onde? O que é que tu acha? Não, agora eu quero entender a tua criatividade. Não, a gente, assim... Eles saem assim na praia, vem filho, mamam. É que sempre vai parar assim, quando surgiu esse papo aí, acabou virando um bagulho mais sexual do que isso que eu tô falando aqui, tá? Mamar embaixo d'água, não sei o que, mamar me olhando e tudo mais. Mas, porra, é... Como é que... Por que que... Qual que é a explicação biológica pra ter mamífero dentro d'água, cara? Na verdade, no caso das baleias, as baleias vieram da terra e foram pra água. Isso aí tu acabou de inventar. Não, Deus me livre, tô ao vivo, sou biólogo, imagina. Amanhã acabou minha carreira, né, cara? Ser um mentiroso dos infernos. Sabia que a baleia é um parente próximo do hipopótamo, por exemplo? Parente muito próximo do hipopótamo. Então, a baleia já foi hipopótamo. Vamos dizer assim, a baleia já foi hipopótamo. Ela foi... O hipopótamo já tem uma vida bem aquática. Ele fica quase o dia todo na água. Então, daí vem a evolução das baleias. É uma questão de você estar adaptado àquele lugar. Você tem características que te fazem viver bem ali. E pronto, pra mamar é fácil. É só tu imaginar. Sei lá, se pegar uma mamadeira dentro d'água, você consegue mamar. Não que ele use mamadeira, tá ligado? Mas tem a estrutura... Os caras agora falam... Pô, Júlio, tira esse álcool aqui, esse negócio aqui que o cara... Onde é que fica as tetinhas? Isso, é baixo. Normal. Tá. Quando a gente fala de sexo, isso é engraçado. De... Você já viu aquele documentário dos chimpanzés? Não sei, acho que não. Você sabe que chimpanzé... Caralho, eu já vi um chimpanzé transando. Os bichos são transador. Transador. Inclusive. Ô, bicho transador. Quando tu tava na faculdade, tu ia nas festas de biologia lá? Biologia. Ah, eu ia direto, cara. Inclusive, quando eu entrei aqui... Eu me senti nas festas da biologia da faculdade. Na faculdade, um cheiro assim... Sabe? Um feedback, assim, quando eu entrei... Ah, biologia na UF. Eu fiz federal de Santa Catarina. Lembrou-me a minha adolescência, assim, minha... Eu não lembro qual a faculdade do Rio lá, mas tinha... Quando tinha, assim, as faculdades faziam as suas próprias festas. Então tinha festa do direito, tinha festa de não sei o quê, festa de letras. Essa não tinha muito não, porque só tinha nerd. Mas a festa da biologia tinha um nome, que era biologia. Biologia, é. Tu curtia uma biologia? Cara, eu era jovem, né, cara? Aí contigo, né? Então a gente... Não, eu não fazia orgia essas coisas. Isso não, não, não. Vamos falar do chimpanzé, cara. Mas o chimpanzé... Falando em orgia, os chimpanzés gostam de orgia. Cara, eu já vi um vídeo. O ser humano... O ser humano não é de orgia. Os chimpanzés são. Tu sabia? Olha, isso é muito interessante falar. Existe um comportamento nos seres humanos que é um dos motivos, é um comportamento animal que a gente faz, que nenhum outro animal faz. Que é? A gente transa escondido. Ah, tá. Nenhum animal transa escondido. Transa escondido, tá? A gente... Entre os primatas, nós somos aquele que tem a maior... Uma das maiores cópulas. A nossa média é de quatro minutos. Gorila, quatro segundos. Quatro segundos? Quatro segundos. Papum. O chimpanzé, coisa de treze segundos. Pô, e vagabundo me engastando aí, que eu não consigo chegar no refrão da segunda música? Cara, isso é legal de falar. Sabe por quê, cara? Tu tá ouvindo música? Às vezes sim, às vezes não. Ouvir música é um erro. Por quê? Porque você fica assim. Porque você acaba antes da música. Não, porque tu fica nessa pira assim. Pô, a playlist tem tantas músicas. Tu vai, pô, tu vai, porra, terminar ali no refrão da segunda. Sabe, porra, caralho. Cara, no primeiro refrão já tá afim, né? Primeiro refrão já... Ih, cara, a casa caiu. Pera aí. Tem que tomar... Vamos dar uma variada. Sopa de barbatana de tubarão, irmão. Não, não dá, não. Cara, é melhor comer amendoim. Dá o mesmo efeito, né? E aí não mata o tubarão. Porque eles cortam a barbatana e jogam o tubarão vivo. É cruel mesmo. É uma crueldade que eles fazem com o animal. É bem terrível assim.